Fala, meus lobos! Pra quem não me conhece, meu nome é Willem, sejam muito bem-vindos ao Alcatel do Ensino. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou fazer uma análise completa da prova da EAR. Isso mesmo, a prova da EAR de 2022 pra 2023. Mais precisamente, o CFS 1 2023. Pessoal, eu já gravei um vídeo falando sobre as minhas impressões sobre a prova da EAR. A prova foi no domingo, na segunda eu já fiz um vídeo explicando aí a minha opinião sobre a prova. Se tá mais fácil, se tá mais difícil, se a nota de corte pode subir, pode cair, então confira esse vídeo clicando no e-card. Mas vamos ao que interessa, vamos fazer uma análise minuciosa de questão por questão dessa prova. Agora nós vamos começar por matemática, que é a matéria que eu leciono. Vamos lá, galera. Nós podemos perceber aqui que caiu uma questão de análise combinatória, duas questões de estatística e quatro questões de função. Pessoal, esse ano eu achei que não caiu tanta questão de função não, tá? Poderia cair cinco ou até mesmo seis questões de função. Depois, caíram três questões de geometria analítica aqui, pra quem não percebeu, tá na ordem alfabética, tá? A ordem das questões se altera dependendo da prova, então eu coloquei aqui na ordem alfabética. Três questões de geometria analítica, três questões de geometria espacial e quatro de geometria plana. Então, geometria, a gente percebe que é muito importante pra essa prova, obviamente. Assim como pra qualquer outro concurso militar, geometria despenca. Inequação e matriz, uma questãozinha apenas de cada. Números complexos, pessoal, eu coloquei que caíram duas questões de números complexos, mas na verdade caíram, foram três, né? Porque essa questão de polinômios que eu coloquei logo em seguida, também cobrou números complexos. Era uma questão de polinômio que duas de suas raízes aí eram números complexos. Então a pessoa tinha que ter uma sacada também. E uma questão de progressão e outra de trigonometria. Galera, voltando pra essa questão de polinômio, além de cobrar números complexos, ela também cobrava as equações de Girard. Todo ano na EAR, quase sem exceção nenhuma, tá caindo equações de Girard, as relações de Girard. Seja soma ou produto das raízes. Então é algo que já tá ficando manjado na prova da EAR, beleza? Como vocês puderam perceber, as questões foram bem diversificadas. Até mesmo aqui, ó, função. Quatro questões de função, mas uma questão cobrou domínio, outra questão foi uma função do segundo grau, outra logaritmo exponencial e composta, e uma outra aí de função inversa. Então eles variaram muito aí a gama de exercícios que eles podiam cobrar. Pessoal, partindo agora para português. Galera, pudemos perceber aí que caiu uma questão de acentuação, uma de adjetivo, uma de verbo, uma classe de palavras, uma concordância, uma crase, uma figura de linguagem, uma formação de palavras, cinco interpretação. Pessoal, vocês estão percebendo aí que não tem uma matéria de português que você tem que estudar mais do que outra, não. Ou você estuda interpretação, ou você estuda gramática. Mas, de preferência, estuda os dois aí proporcionalmente. Pessoal, essas questões aqui que eu tô marcando, de português, eu devo agradecer extremamente a Maciel, a nossa aluna aqui da turma da SpaceX. Inclusive, se você quiser fazer parte da turma da SpaceX, clica no link que tá na descrição. E, pessoal, ela me ajudou aqui a fazer essa lista. E ao fazer a lista de matérias que caíram aí na prova da EAR, a gente consegue perceber o seguinte, que essa questão, por exemplo, de adjetivo, não foi uma questão só de adjetivo. A gente tinha que usar o quê? Um pouco da nossa interpretação. Então, se a gente fosse colocar aqui, na verdade, a gente ia colocar interpretação mais adjetivo, interpretação mais adverbo e etc. Mas, continuando aqui, nós tivemos uma questão de ortografia, três de período composto, uma pontuação, uma regência, uma substantiva e quatro de verbo. Galera, não adianta, né? Verbo da morfologia é o mais cobrado. Vocês podem perceber aqui que de vermelho tá tudo que envolve morfologia. De amarelo, já está aqui a nossa sintaxe, ok? Interpretação tá de branco aqui, obviamente. E fonética tá de azul. E o de roxo aqui é a única que é estilística, ok? Então, o que a gente consegue perceber disso? Morfologia, sintaxe e interpretação dominam qualquer prova de português. Não é só essa prova aqui da EA. Não adianta você dar a mesma atenção pra estilística que você dá aí pra morfologia. Não adianta você dar atenção pra fonética e dar essa mesma atenção para morfologia, sendo que morfologia despenca em qualquer prova. Morfologia, juntamente com sintaxe e interpretação. Então, estude proporcionalmente a importância do que cai no concurso. Pessoal, quatro questões de verbo. É brincadeira, hein? Então, saber o tipo de prova que você vai fazer é importantíssimo. E estudar as provas anteriores é mais importante ainda. Partindo para inglês, pessoal, nós podemos perceber aqui conjunções, discurso direto e indireto. E, pessoal, interpretação nem cai na prova de inglês da EA, né? Despenca uma questão de modal verbs, uma questão de oração condicional, phrasal verb, pronome, sinônimo pra caramba e uma questãozinha de voz passiva. Essa questão de voz passiva é aquela que quem tem experiência com concurso militar já olha e fala, tinha que cair uma. Pessoal, todo concurso militar, vai, 90% dos concursos militares tem pelo menos uma questãozinha de voz passiva. Não adianta. Em inglês, tem que ter aquela questãozinha assim de voz passiva só para dar aquele tchan. E é sinônimo nem se fala, né? Sinônimo aí é quando você lê um texto e qual pode ser um sinônimo dessa palavra, né? Que aí você tem que usar a interpretação juntamente com o conhecimento de algumas palavras, né? Porque não adianta você saber, você interpretar aquele texto, mas não saber qual é o significado da palavra que está ali nas alternativas. Então, já aconteceu isso muito comigo. Eu estou fazendo uma prova, aí tem uma palavra lá que eu não sei o que é, mas eu sei o que é que ela significa. Sei lá, cachorro. Eu sei que aquilo significa cachorro pelo contexto. Eu não saberia a tradução literal daquela palavra, mas eu sei que pelo contexto significa cachorro. Aí nas alternativas, eu não sei qual que é o sinônimo de cachorro. Então, não adianta você saber a interpretação se você não sabe o significado aí de algumas palavras. Você não precisa saber a tradução literal, mas você tem que saber o significado de algumas palavras. Então, o sinônimo também despenca em qualquer concurso militar e não seria diferente aqui na prova da EA. Legal que caiu uma questãozinha de phrase ou verb, mas o resto aqui é mais interpretation. Pessoal, partindo agora para a física. Pessoal, física realmente é aquela matéria que mais aperta na prova da EA. Não tem nem discussão. Por mais que você seja aí craque em física, se você já é craque em física, quer dizer que você já domina a matemática. Porque para ser craque em física, você tem que saber muita coisa de matemática. Então, a física está pegando geral aí. Desde 2015, a física da EA vem se dificultando aos poucos. Se você pegar uma prova de 2014 e pegar uma prova de hoje de física, você vai ver que a de 2014 está bem mais tranquila. Diferentemente de matemática. Matemática está mantendo o mesmo nível. Eles não estão dificultando a prova de matemática. Já de física está apertando muito. Galera, nós podemos perceber aqui uma questão de condutor elétrico, outra de eletrização, uma de empuxo, uma de energia cinética, uma de espelhos esféricos. Pessoal, pelo amor de Deus, é muita coisinha para estudar, não é mesmo? Você tem que conhecer a prova e não reclamar, filhão. Atura ou surta. Você conheceu a prova, você sabe o que tem que estudar, você sabe que é difícil. Então, filhão, corre para cima. Pô, já está acertando 20 em inglês, 20 em português, sei lá, 23 em matemática. Pô, vai ficar ainda estudando português, inglês e matemática? Você pode até estudar, dar uma revisão de vez em quando, mas aí, filhão, é foco em física total, porque é a prova mais difícil aí da E.A., sem sombra de dúvidas. Força elétrica, força de atração, gravitação, hidrostática. Nós temos aí duas questões de lei de Newton. Pessoal, olha que legal, uma questão de lente esférica, duas de MCU, duas de MHS e uma questão de MRUV. Ô, véi, como é que numa prova, com 24 questões, cai uma questão de MRUV? E a matéria, assim, que muita gente domina, né? Porque é a primeira matéria que você vê na escola. Aí você vai lá e vê uma questãozinha só de MRUV. O resto, filhão, é o resto. Então, aí nós temos Newton, né? Aí é ondas sonoras, potência elétrica, pressão e termodinâmica. Galera, também separamos aqui por cores. Nós vimos aqui que a cor mais predominante é o marrom. Pessoal, então nós conseguimos perceber que o que mais cai na prova da E.A. é a cinemática, ok? Então, a gente consegue perceber que duas questões de MCU, uma questão de MRUV, duas questões de lei de Newton e uma questão de empuxo e outra de pressão. Nós tivemos muitas questões de cinemática. Outra matéria que cai bastante é óbvio que é a nossa ondulatória. MHS, duas questões de MHS. de MHS e três questões de ondas, tá? Então, separamos aí por cores para facilitar o seu entendimento aí. Nós podemos perceber também que caíram três questões de vermelho, que é a eletrostática, né? Duas questões, uma questão de força elétrica, uma questão de força de atração e uma questão de eletrização. Lembrando que isso aqui que está de azul é energia cinética. Não tem nada a ver com eletrostática, não. É energia cinética. É outro tipo de energia, tá? Não vem confundir as coisas aí, não. E depois, aí já fica mais espaçado, né? Duas questões ali de espelho, né? Assim, espelho esférico e lente esférica. Duas questões aí de óptica, né? Por assim dizer. Mas uma coisa que nós conseguimos perceber em qualquer concurso militar e não seria diferente aqui na EAR, né? Principalmente aqui na EAR, a gente consegue perceber essa prova que o que domina a física é cinemática ondulatória e eletrostática juntamente com a eletrodinâmica, tá? Então, eu vou juntar a eletrodinâmica tudo em um aqui, beleza? Pessoal, por hoje é só. Espero que eu tenha ajudado vocês aí no vídeo de hoje. Nos siga no Instagram porque nós vamos fazer um post especial. Nós vamos deixar tudo mastigadinho para vocês para ajudá-los de alguma forma aí no preparo para o seu concurso. Não só para a EAR, mas também dicas para a SpaceX, EPICAR, etc. Espero ter ajudado. Forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. E aí